Então vai Brunão, vai que eu vou atrás. Vai, é direto aí, é esquerda. Vai lá. Ó, vai arrancar as orelhas do Batman aqui, ó. Ai, meu Deus. Puta que pariu, rasgou a dorelha do bagulho. Esperar o Brunão, vamos ver. Vai lá. Bem-vindo, morceguinho. Ah, já atrapalharam? Já atrapalharam. Aí, vou falar maluco pra você. Extremamente duro o bagulho. Ó. Ai. Esse é o Pedro que tá se ligando o bagulho aí. Vamos dar a escadinha aqui. Nossa. Extremamente duro. Frear não freia. Corajoso também. O melhor monociclo do mundo. A melhor máquina. Fazer essa porra pitar. Ah, fiz a pitar, Diogo. Ó, balançando, ó, balançando. Fiz a pitar. Peraí, ó. O melhor monociclo do mundo aí, ó. Peraí. E aí, rapaz. Aqui não tem segredo não, mano. Nós acho que foi até a pedaleira do Z10, aí, ó. Vamos dar um gás aqui. Tá pintando, tá pintando. Sismo bom da mole, que não falta de 20 por hora. Vamos afundar o pente. É que eu faço uma curva fechada. Mano, aqui é a Tóquia. Ai, que estilo de pilotagem, blá, blá, blá. Quais? Quem que saiba andar de monociclo sabe, cara. Aí, ó. Tiago Monoboy do Z10. Ah, eu não posso ter Z10. Falaram pra mim que eu não consigo comprar o Z10. E os caras falam, nossa, é difícil andar, né? Olha aí. Olha aí, ó. Nossa, olha aí. Ai, não. Tem que ser piloto pra pilotar o Z10. Z10. Pra direita, pra esquerda. Pra direita. Solta o pé. É, é. Eu prefiro o V10 porque é mais confortável, cara. Mas é um monociclo bom, né? Passei que nem uma bala. Passei que nem uma bala. Passei que nem uma bala. Tchau, tchau. Tchau.